Lançamentos da MAPED, porque vocês me entupiram de comentário pedindo Testa coisa da MAPED! Não é publicidade, gente, tá bom? Não estou sendo paga pela MAPED, nem nada do tipo Vocês me pediram demais, então eu consegui esses produtos aqui Eu falei com a minha amiga da Marcela, da papelaria Concurseiros Ela é embaixadora da MAPED E ela me arrumou esses produtinhos pra eu testar Olha, vários lançamentos da MAPED Coisinhas que vocês pediram muito pra eu testar Estavam comentando bastante nos vídeos Então trouxe aqui um pouco de cada coisa Marca-texto de glitter deles Aquele do rolinho eu já testei, se você não viu ainda Tá aqui, ó Esses apontadorzinhos aqui, que avisa quando a ponta do lápis fica pronta Vamos testar tudo isso aqui Mas primeiro eu vou mostrar um por um o que é cada um, tá bom? Bom, primeiro eu vou começar mostrando essa caneta aqui Que é uma canetinha apagável, pelo que eu entendi De monstrinho Então eu vou abrir aqui, é um kit com 12 cores Eu só vou mostrar primeiro as embalagens e depois a gente testa tudo, tá bom? Ó, a embalagem eu achei bem divertida Toda colorida mesmo Vou mostrar essa aqui de pertinho, ó Achei muito legal a embalagem Vamos ver a ponta Ponta canetinha é mais pra pequena, né? Ponta pequena E aí depois a gente testa as cores pra gente ver, ó Achei muito bonita as cores O marcatexto de glitter Vou mostrar a embalagem dele aqui Esse eu já vou ter que... Esse aqui é o kit quatro cores Embalagem dele, ó Pontinha bem chanfrada A ponta já vem ativada Porque tem muito marcatexto com glitter Que precisa ficar apertando a ponta A ponta desse aqui já vem ativada E ó Me parece que sai bastante glitter Mas daqui a pouco a gente testa Outra caneta de glitter Essa canetinha aqui É a Color Peps Glitter Oito cores Ponta cônica Essas são as cores, ó Lembrando que a gente vai testar tudo, tá gente? Então assistam até o final do vídeo Pra vocês verem as cores A embalagem dela Já vem ativada também Ponta bem canetinha mesmo Mas eu não achei que a ponta é cônica Aqui na embalagem, ó Parece ponta cônica Mas ela não é Ela é assim Ponta canetinha mesmo E como ela tá guardada assim Deve ser a recomendação pra guardar ela assim, ó Então provavelmente ela tem que ser armazenada assim Com ponta pra baixo, tá? A canetinha mágica E são aquelas canetinhas que vem com uma caneta branca Que você pinta e muda a cor Eu já testei vários tipos de caneta mágica Essa aqui, vocês sabem Que eu compro na Shopee Essas canetas mágicas Cortadas e tals Mas vamos testar essas aqui Ó, cores São as cores básicas Vou mostrar a embalagem pra vocês Essa sim é ponta cônica, olha Então a gente vai conseguir usar ela De canetinha e de brush pen E marca texto E a ponta que muda a cor é essa aqui, ó Essa branquinha Então ela tem o corpinho até diferente, tá vendo? Marca texto de bichinho É um mini marca texto Vamos ter que rasgar Olha que gracinha Ponta pequena Chanfradinha, ó Bem gordinha Não é um chanfrado fino As cores Graphs Pepe Que é a caneta de ponta fina deles Essa daqui tem Quantas cores? 20 cores Vem nessa embalagem aqui, ó Que tem um botãozinho de fechar Deixa eu escolher uma cor pra eu testar Dá pra tirar esse papel aqui também, tá gente? Fica bem bonita essa embalagem Uma cor aqui pra eu mostrar a embalagem pra vocês Corpo dela triangular Eu acho que facilita a pegada Bem bonito o design dela aqui Pontinha bem fina mesmo, ó Depois a gente vê se é confortável E as cores A variedade de cor é bem boa, tá vendo? Lápis de cor Tem essa caixa aqui com 72 cores Que é uma caixa muito bonita Eu não vou ter como testar Essas 72 cores Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Eu vou testar, obviamente, algumas cores Pra vocês terem uma noção da pigmentação do lápis E se ele é macio Ou se ele é mais pra durinho, tá? Vou puxar aqui só pra vocês darem uma olhadinha As cores bem bonitas Vou pegar um aqui Corpinho dele triangular Design bonito Pontinho Depois a gente testa Como que é A mina desse lápis de cor aqui Ainda nos lápis de cor Esse é outro modelo aqui Que é o lápis de cor apagável A gente vai testar também se funciona 12 cores O design dele E borrachinha Esse aqui é um estojo muito legal Da Zipit Que eu não entendi muito bem Mas eu acho que a Maped Maped e a Zipit São da mesma empresa Olha os dentinhos É o estojinho de monstro Esse estojo aqui Ele abre tudo, ó Se você for puxando Ele vai abrindo o zíper todinho Até ele se desfazer todo Tá vendo? Achei muito legal E ele tem várias cores Vários modelos diferentes Essa tesoura aqui É uma tesoura que só corta papel Ela não corta mais nada Não corta cabelo Então ela é ideal Pra crianças, tá? Aqui tem uns apontadorzinhos novos Olha que fofinho Apontadorzinho de monstrinho Aqui tem uma lapiseira Automática deles Que é a lapiseira Que quando quebra a ponta Ela continua escrevendo Esse aqui é uma borracha Não, é uma borracha mesmo Eu desmontei desmontar a borracha Esse aqui é uma borracha Que dá pra você colocar um lápis aqui Isso aqui é uma apontadora Você coloca a ponta aqui E a sujeirinha vai ficar armazenada aqui dentro Aí depois só abrir e jogar fora Esse aqui é um apontador Gente, eu falei errado Esse apontador aqui Não é o que avisa quando a ponta fica pronta Eu tenho ali o dele Vou mostrar pra vocês o que aponta Quando ela avisa lá Esse aqui é um apontador Ele serve pra qualquer tipo de lápis Então esse aqui é um adaptador de pontas Você coloca aqui Aí ele vai se adaptar a outro tipo de ponta de lápis Esse daqui Outro tipo de ponta de lápis Tá vendo? Então ele serve pra lápis 8, 11, 13 e 16 Então ele serve pra vários tipos de tamanho de lápis Gente, é hora dos testes, tá bom? Vou começar com uma canetinha de glitter Depois eu vou passando pro restante, tá? Gente, fiz o teste aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas algumas saíram mais glitter do que as outras Mas eu gostei de todas as cores, tá? Só que só já pra alertar pra vocês Esse tipo de canetinha é uma canetinha artística Não é canetinha pra você usar na escola, tá bom? Porque ele mancha muita folha Esse aqui é uma folha 90 E eu vou te mostrar o quanto mancha Manchou o verso e outra folha, tá? Então é só pra te alertar que isso é canetinha artística É pra fazer pintura, desenhos Esse tipo de coisa E é pra usar em folha bem grossa mesmo Tipo folha 120 A quiçá 180 Tipo folha Ok, vamos fazer isso O que foi que eu fiz? Eu vou te mostrar pra você Eu vou te mostrar para você Você está com a sua espécie São a sua espécie Eu vou te mostrar pra você Eu vou te mostrar pra você E você que vai se mostrar pra você Gente, amei Amei essa caneta Tô apaixonada, olha, elas mudam de cor Nossa, perfeito, olha essa combinação aqui Isso aqui vai ser tudo pra fazer um título Gente, nossa coisa mais linda Aqui foi o teste das outras coisas que eu fiz Marca texto, achei bem ok, o traço bem preciso Mais larguinho, a canetinha ponta bem fininha Ótima pra contorno Gostei bastante, mas eu tô apaixonada Com essa caneta que muda de cor Tudo Olha, arrisco a dizer Que é um dos melhores marca textos em glitter Que eu já vi, porque o glitter Muito presente, olha só Muito presente, sem precisar encharcar A página com tinta Tá, muito bonito Adorei tudo Pra testar o lápis apagável Eu só vou usar essas cores aqui mesmo Ai, porque não tem necessidade de testar o resto, né gente São cores básicas mesmo É, vou usar aqui pra poder ver se ele apaga Ó, nem precisa fazer muito esforço Ele apaga muito facilmente Ó, encostou a boate Achei de leve e ele já tá apagando, tá? O lápis é bem macio Não precisa fazer esforço pra pintar E eu achei ele até bem pigmentado com lápis apagável Tá bom? Gostei E esse aqui foi o teste das canetas da Fine Line É, eu achei ela bem macia de escrever Gostei bastante Gente, ele tem apenas essas quatro cores do lápis de cor E eu tô sinceramente apaixonada Sério Ele é muito macio E muito pigmentado Vocês podem ver Eu até fui conferir na caixa Se por acaso esse lápis de cor não era aquarela Porque ele tem muita característica de lápis aquarelável Que é extremamente macio E muito pigmentado Sério, eu não precisei fazer esforço nenhum Pra pintar e sair dessa cor aqui Muito surpreendente E gente, uma última coisinha que eu vou testar É essa lapiseira aqui, ó Essa lapiseira automática Que eu vou realmente ver se ela continua escrevendo Quando o grafite quebra Vou quebrar ele pro apósito E ela continua escrevendo Mesmo com o grafite quebrado Top Muito boa De todos os produtos que eu testei O meu preferido Foi com certeza Essa canetinha mágica aqui Deixa eu até pegar ela de novo Pra mostrar pra vocês aqui Uma penca de produto Sério, gente Tem muita coisa Meu Deus Como eu disse De todos os produtos que eu testei O meu preferido Foi essa canetinha mágica aqui, ó Que é a que muda de cor Porque eu acho muito legal Pra fazer títulos diferentes e tal E o meu segundo produto preferido Foi o marca-texto em glitter Porque eu achei Que ele sai realmente muito glitter, ó É diferente dos outros do mercado Que sai, tipo, bem minha boca Eu gostei muito desse Sério Esse daqui Ou a caneta de glitter Eu achei que ela mancha muito Mas eu entendo Que é um produto mais artístico e tal E os outros produtos Eu achei igualmente bons E é isso, gente Se tem mais algum produto da MAPED Que você gostaria que eu testasse Deixa aqui nos comentários E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal Por hoje é só E se inscrever aqui no canal